A palavra é de Deus a tua vida Todo mundo de Deus abençoou e pediu algo Porque a de mim e você não vai pedir Todo mundo que viveu abençoamento no Espírito Santo Deus ele pediu algo primeiro Na festa do Pentecoste ele te estraga tudo Quando todo mundo chegou Ali ele ouve O batismo no Espírito Santo Aleluia, glória a Deus De ideal Esquecido por todo mundo Malhando trigo O anjo do Senhor chegou do teu lado e disse Vem comigo Ele disse eu não posso Porque eu planto os medianitas rancos Eu faço os medianitas desfazem Eu trabalho Ele tira Mas eu disse eu vou fazer por ti nessa hora Glória a Deus E da mesma maneira Deus ele vai fazer na tua vida Glória a Deus Existe uma unção de Deus aqui nesse altar E isso é discutível Goste ou não goste que está sentado aí Existe uma unção de Deus nesse altar Goste ou não goste que está sentado aqui na tua vida A gente não goste que está sentado aqui na tua vida Sabe o que que acontece? Eu prego em muitos lugares quase todo dia Ontem mesmo foi só a mão do anjo pra mim A tua glória da igreja Eu não porque é Deus que faz por mim Sabe o que que acontece? São cultos Discípulos de oração As irmãs vão dar glória A Deus no meio da igreja Sabe o que que acontece? O povo não sabe o que é avivamento Do Espírito Santo Porque eles não vivem Eles estão dentro da igreja E não tem uma transformação Direta do trono de Deus O dinheiro fala mais alto O carro fala mais alto O jogo do Brasil fala mais alto O seu decócio fala mais alto O seu cabelo fala mais alto O seu maquiagem fala mais alto Tua roupa fala mais alto É assim que Deus faz Vem o serviço e teu culto Vai atrapalhar Ah, mas sabe o que Deus está falando pra ti nessa noite? Larga tudo e vem pra minha presença Porque quando eu sei É pra minha presença Eu atrapalho o teu favor Glória, glória, glória a Deus Deus tem Deus que sou de você Aleluia E Deus tem Deus que está assim pra ti Quanto mais você me buscar mais Eu te abençoar nos seus negócios Glória a Deus Deus fala Desse sempre pro Senhor Os seus negócios não são texto Porque foi eu que dei pra ti Glória a Deus É só você tecer na minha presença Porque eu vou ter um tempo de exaltação Pra você A chave, a cor É ré, sé, viacá Abraçou Não se preocupe Também praticado com X, livros e Z Ah, tu preocupa com o ar-condicionado Com o tapete Com o tapete Deixa Deus trabalhar no teu favor Porque você pode na igreja inteira Se você obedecer Ele tá purificando algumas pessoas Ele tá purificando algumas pessoas Que não conseguem se afirmar com Deus E tá, e tá, e tá A chave, a lô, de ré, de açú E é carabás Meu Deus É forte o que Deus tá fazendo aqui nessa hora A presença de Deus Ele é muito forte aqui nessa hora Porra, abaxê, decalabasô De calabarra, abasanga Purifica nessa hora Vamos ver, purifica o ouro Vai tocando em cada coração E descendo e purificando Limpa, 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 limpa Todo pensamento contrário Todo pensamento contrário Todo pensamento contrário Exalto ao teu nome Deus é santo Deus é santo Levanta a mão, irmão, 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 irmão Se você for a liga Se você for a liga, você for mais pra liga nessa hora Deus ele vai começar a te visitar nessa hora E a mulher é muito grande e ótima Lá, abaxê, decalabasô Reclam, arrasou Levanta a sangra, calabasô Receba, 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 receba Pedra, receba, 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 receba. Termina a siga Corriú Capítulo 4 Senhor e tudo é espionante, curador e mestrador, escudo e defesa. Corre forte, amigo, em todo o céu. Corre forte, jovem, desejo, perigo é que vem. Alfa e única, a senhora é o lindo e santo Deus. Corre forte, jovem, desejo, perigo é que vem.